A Escola Carlos Couto está sediando neste mês o curso de Língua Brasileira de Sinais, Libra. O curso tem como objetivo capacitar os alunos para que eles possam se empenhar no desafio do dia a dia, na linguagem não verbal, com alunos e parentes. A Flávia foi uma das que se interessou pelo curso. Estou gostando bastante, porque é um meio de a gente comunicar com as outras pessoas que têm essa deficiência auditiva. Os surdos são pessoas como a gente, eles entendem, eles são muito inteligentes e nós precisamos incluí-los, ele cada dia mais, na nossa rotina, na vida. Pelo fato de eu ver na minha infância alunos surdos, hoje eu tive a curiosidade de querer aprender Língua Brasileira para poder se comunicar melhor com as outras pessoas. Um desafio, uma expectativa muito boa. A turma é do LibraZoom, são alunos iniciantes, professores e pessoas da sociedade que não tinham acesso, não conheciam o que é a LibraZoom, o que é a Língua Brasileira de Sinais. E tem sido bom essa experiência, tem sido momentos enriquecedores com a turma. Olha, as inscrições, elas aconteceram no CRAS, através do Álvaro, que também é aluno nosso aqui do curso. E eles é que cuidaram de toda essa parte. Então o Senac entrou em contato comigo, então eu estou aqui representando o Senac em Alto Garças, mas as inscrições, toda essa parte mais burocrática acontece no CRAS. Então foi totalmente gratuito? Isso, o Senac oferta cursos gratuitos para toda a população, e essa parte burocrática, período, de inscrições, é tudo tratado no CRAS. Primeira vez? Boa noite, então é muito bom, obrigada a professora Alessandra por ter me convidado para estar aqui pela primeira vez na cidade de Alto Garças. Então a sociedade, ela precisa entender que é muito importante um curso, um curso de Libras, e a importância desse curso, o Senac então está oferecendo oferta para todos os profissionais, que possam aprender e executar isso. As pessoas procuram a comunicação e precisam melhorar essa comunicação. A sociedade precisa entender isso, porque é muito difícil, às vezes, procurar cursos e cursos de formação nessa área. Então precisa aproveitar isso e ter esse profissional sempre. Então professores, aqui tem a professora Alessandra, que está ensinando esses alunos, isso é muito bom, e isso precisa acontecer sempre, com uma certa regularidade em vários locais e outras coisas também acontecerem. E os profissionais de saúde precisam aprender a comunicação, e todos precisam aprender, nas escolas, sempre, sempre, professores também precisam, em vários locais da cidade, isso é importante. E existe essa lei, essa lei obriga isso, tem, as pessoas precisam conhecer, precisam entender para que não haja essa quebra de comunicação, e as pessoas com deficiência precisam aprender para que possam ser respeitadas. Isso é difícil, mas é isso. Acha que é um grande caminho a ser trilhado ainda na educação? É um caminho importante na escola? Sim. Sim, tem que cobrar, as disciplinas precisam ensinar nas escolas, as pessoas surdas precisam aprender e precisam ensinar, os alunos precisam estar juntos com os ouvintes, tendo essa interação, precisam estar inteirados, bater papo, conversar, interagir, contar piada, várias coisas, isso precisa, isso é importante em outros locais. E o curso também, para jovens, vai oportunizar bastante isso, professores, profissionais, sempre isso é importante ensinar e aprender, para que memorize isso, e possa depois avançar. O aprendizado é gratuito e está sendo administrado em parceria com o Senac.